Fala galera, beleza? Eu sou Misel Damasceno e vim aqui falar um pouco para vocês sobre o curso Game Characters ou como desenvolver o design do seu personagem. As pessoas se perguntam, é preciso saber desenhar para fazer esse curso? Eu não sei fazer nenhum risco no papel para fazer o curso. Não, não é preciso saber desenhar para fazer o curso. Por quê? Porque dentro do curso você vai aprender de forma básica a criar os seus personagens. Como assim? De forma básica criamos personagens? Você vai aprender o conceito para criar um personagem, você vai aprender alguns jogos que utilizam a forma que a gente vai estar criando, que é o desenho vetorial. Você vai aprender técnicas que você vai conseguir de uma forma rápida. Na segunda aula você já está desenvolvendo o seu personagem. É isso mesmo, você não escutou errado. Na segunda aula você vai estar desenvolvendo o seu personagem. Então pessoal, corra, aproveite. Como você vai poder desenvolver o seu personagem, aumentar o seu potencial, né? Deixar de comprar aqueles sprites na internet e começar a desenvolver logo o seu personagem. Vamos aprender também dentro do curso sombras, cor, para transformar o seu personagem naquilo que você imagina, certo? Então corra logo para comprar esse curso. Aproveite a nossa oferta. Não deixe para depois. Clica logo no botão comprar e aproveite, viu? Espero você dentro do curso. Até mais galera!